Há dúvidas no meu coração Se tem o seu amor por inteiro Não vejo aquele brilho no olhar Seu pensamento longe me faz duvidar De você, do que diz, das coisas que senti Talvez não valha a pena insistir Mas você me faz, me faz sentir feliz Vejam, prove seu amor por mim Antes que seja tarde, talvez o fim Tire essa dúvida da minha cabeça Prove seu amor Pra que eu não te esqueça Há dúvidas no meu coração Se tem o seu amor por inteiro Não vejo aquele brilho no olhar Seu pensamento longe me faz duvidar De você, do que diz, das coisas que senti Talvez não valha a pena insistir Mas você me faz, me faz sentir feliz Então prove seu amor por mim Antes que seja tarde, talvez o fim Tire essa dúvida da minha cabeça Tire essa dúvida da minha cabeça Prove seu amor Prove seu amor Pra que eu não te esqueça Então prove seu amor Então prove seu amor por mim Antes que seja tarde Antes que seja tarde, talvez o fim Antes que seja tarde, talvez o fim Antes que seja tarde Obrigado.